Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor queridos, que alegria estar aqui com vocês e que alegria estar nessa primeira conferência, esperança, esperança, muitos tem dito, ah minhas esperanças já se foram, não tenho mais esperanças, não tenho mais sonhos, não tenho mais expectativas, mas essa que é a diferença daquele que já se encontrou com o Senhor, não se perde a pessoa esperança chamada Jesus Cristo, ele é a nossa real esperança e é por isso que nós cremos mesmo contra a esperança, a esperança do mundo, ela vai morrendo conforme as expectativas vão sendo frustradas, a própria palavra de Deus diz que a esperança adiada faz adoecer o coração, não é isso? Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, não tem como a nossa esperança se apagar, porque ela ressuscitou. Eu e o João estamos agradecidos, como eu disse. E falar sobre crer contra a esperança, crer contra a esperança, mas como é isso, parece uma frase estranha para vocês, crer até mesmo contra a esperança, é como eu acabei de dizer, a esperança, ela vai morrendo de acordo com tanta paulada que você recebe, o tempo, a esperança que se adia, o milagre que não chega, a resposta que não vem, aí a gente começa a murchar e falar, quer saber, deixa para lá. Mas a gente deixa, e se deixa para lá, nunca deixa para lá, é uma coisa assim, pesada. Amargor, às vezes, toma o lugar da esperança. Mas quando nós cremos, crer é acreditar. Segundo o dicionário, crer é tomar por verdadeiro. Acreditar, confiar, mas acreditar no quê? Que eu vou ficar grávida? Acreditar o quê? Que eu ainda vou casar? Acreditar que a minha filha que está desviada do evangelho vai voltar? Acreditar que a minha irmã que entregue as drogas, ela vai ser liberta? Mais do que isso. Acreditar que o Senhor é bom em todos. Gente, é isso que não deixa a gente jogar a toalha. É isso que não deixa a gente morrer. É isso que não deixa a gente apagar. Acreditar que o Senhor nos ama tanto, a ponto de nos dar o seu único filho, que ele não vai nos sonegar bem nenhum. E que o não dele pode ser o nosso bem. Gente, tem coisas que a gente não vai entender com a limitação da nossa humanidade. Mas nós insistimos, a gente tenta. E a gente mede Deus por nós mesmos. E a gente limita Deus dentro do nosso limite intelectual, emocional. E a gente coloca muitas vezes Deus dentro de caixinhas. Mas Deus é eterno, soberano, cheio de glória. E Ele nunca perde. Ele é vencedor. Mas as nossas expectativas, elas são muito humanas. E a gente vê isso facilmente quando a gente fala assim, Ah, ora vem Senhor Jesus. E alguém fala assim, não, 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 eu tenho que casar primeiro. Ô Senhor, tá precisando de vontade Jesus. Não, mas peraí, não, não, mas peraí. Esses dias, né, esse mês de férias, eu escutei de um jovenzinho. Ele acabou de fazer 13 anos. E a gente falou assim, uau. E eu falei com ele, uau, fulano. Meu coração tá com uma expectativa. Ai, eu tenho orado. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Não, tia, para. Compara. Não, eu quero viver minha vida. Você não entendeu. É coisas da imaturidade, né? Mas a gente vê gente, ó, com muito tempo de igreja, pensando, sentindo, falando a mesma coisa que uma criança de 13 anos. Como se... Aí eu virei pra ele e falei assim, mas por quê? Você pensa que se Jesus voltar, sua vida acaba? Você não vai viver a vida. Como é que você acha que vai ser a vida com Jesus? Ah, não sei. Então pensa. Então pensa nisso. O que é a vida? Você já pensou que quando Jesus voltar, toda injustiça vai acabar? Que vai ter um novo céu e uma nova terra? Que a justiça que a gente tá buscando, homem nenhum, por mais bem intencionado que seja, governo nenhum, homem nenhum, instituição nenhuma pode colocar sobre o planeta? Que é Deus e que vai colocar as coisas em ordem? Que vai acabar com essa bagaça que a gente tá nela, né? E que nós mesmo fizemos pra nós? E ele ficou olhando pra mim assim. Meu filho, você tá pensando que o céu vai ser todo mundo assim... Fantasmagoricamente flutuando sobre nuvens brancas. Eu falei assim, olha, sabe as alegrias que você vive nessa vida? O casamento é uma alegria. Pode ser uma tragédia. Pode ser um inferno. Mas no meu caso, Deus foi misericordioso para comigo. Então, o casamento pra mim hoje é um paliativo pra eu esperar o céu. É um paliativo. Eu tô aqui, né? Feliz aqui, mas tem uma alegria que a gente... Que tá reservada pra nós. Gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano. Sabe o Steven Spielberg? Ele jamais sonhou o que Deus tem preparado pra nós. Então, os filmes mais fantasiosos que você já viu, As coisas mais espetaculares que você já assistiu. Nem passou perto. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado pra você. Mas a gente gosta é da terra. A gente quer realizar o sonho aqui. E normalmente o sonho, ele é só sobre nós mesmos. Normalmente nós estamos esperando o que vai nos deleitar. O que você tá esperando vai deleitar Deus também? Vai cumprir o propósito de Deus? Ou a gente tá querendo... Sabe, gente, a gente sonha muito raso. E nesse tempo que a gente tá vivendo, você é mais empoderado ainda no seu eu. Você é lindo, você é maravilhoso, você é... Né? E você é feito a imagem e semelhança de Deus. Ninguém deveria ficar te lembrando quem você é. Você é filho do Altíssimo. Você foi formado a imagem e semelhança de Deus. Mas você não sabe disso porque você não tem comunhão com ele. Você vem na igreja, frequenta a igreja como um clube social. Então você não tem relacionamento com Deus. Então chega qualquer um e fala assim, sou a fracassada. E aí, uh... Sou fracassada. Feia, uh... Feia, gorda, magrela, uh... E aí, você vai acreditando nas mentiras do diabo, mas não acredita na verdade de Deus, que diz que você é filho, que você é amado, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no higiênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os propósitos de Deus, eles não se referem apenas a nós mesmos. Quando Jesus veio cumprir o propósito de Deus, ele não estava pensando em ser levantado como rei. Ele estava se esvaziando e dando a sua vida para que quando ele fosse levantado, todos nós fôssemos levantados como filhos de Deus. Você está entendendo? Então para de sonhar só para o seu próprio umbigo, primeira coisa. Para de esperar só para o seu próprio umbigo. Porque Deus não vai satisfazer a sua vontade se é só para satisfazer a sua vontade. O Arthur, eu conto essa história desde que eu comecei a pregar. Talvez você já tenha ouvido esse testemunho, mas ele me ensina tanto até hoje. O Arthur tinha três anos, a Clara sete. E a Clara, nós estávamos na mesa do lanche, a Clara passando manteiga no pão, independente, com seus sete anos. O Arthur olhou para a faca dela e falou assim, eu quero a faca. Eu falei assim, não, Arthur, você não pode ter a faca ainda. Mas a Clarinha tem a faca. Eu sei, mas ela pode, ela tem sete anos. Eu quero a faca. Eu quero a faca. E esse menino começou a fazer uma birra na hora do lanche. Desceu da cadeira, começou a rolar no chão. Eu quero a faca! Meu filho, você não pode ter a faca. Você pode furar os olhinhos dos seus irmãos? Eu quero a faca! Arthur, você não tem coordenação motora para ter a faca? Ele parou o choro, olhou para mim, tipo, o que ela está falando? E continuou fazendo a birra. E eu fui ficando irada, irritada, com aquela reação dele. E falei, meu Deus do céu, olha a birra desse menino. Eu estou tentando proteger ele, dele mesmo. Ele não tem coordenação motora. E aqui quer pegar a faca. Que não vai ter a faca. E não, e não, e não. Não vai ter a faca. E Deus falou comigo assim, docemente, instantaneamente. Você é do mesmo jeito. Eu estou te livrando de você se machucar e machucar o outro. Quando eu te falo não para as coisas que você tem me pedido. Mas você pensa que eu amo mais o seu outro irmão que já está pronto. A sua outra irmã que já está madura. E não amo você. Aquilo foi uma lição que eu trouxe para a minha vida até hoje. Deus vai nos dar aquilo que nós temos estrutura para ter. Porque ele é um pai tão amoroso. Já ouviu? Aqui no Rio fala a expressão, pé de galinha não mata pinto. É isso aí. Você vê a galinha pisando no pintinho, você pensa, meu Deus, vai morrer. Sai andando feliz atrás da mãe. Então Deus, quando ele nos fala não, quando ele nos desespera, quando ele diz, você não está pronto. E às vezes, não adianta você querer uma explicação de Deus. Era como se eu quisesse dizer para o Arthur, você não tem coordenação motora. Quando ele olhou para mim, ele me mostrou que ele não tinha só coordenação motora, mas não discernimento intelectual para entender o que que eu estava, o que que era coordenação motora. Tem certas coisas que Deus não dá para explicar. Nós não temos maturidade espiritual. Nós não alcançamos a mente de Deus. Nós nunca vamos alcançar. Só tem coisas, gente, que Deus vai nos permitir saber aqui. Tem coisas que só a eternidade irá revelar. Mas uma coisa ele já provou. Que nos ama. Porque Cristo, por ter Cristo morrido na cruz, em nosso favor, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tudo que Deus tinha que provar para a gente, ele já provou. Ele não poupou o seu próprio filho para nos ter de volta reconciliados com ele. Crer é tomar por verdadeiro, acreditar, confiar. Esperar é ter esperança. Não desistir até a efetuação de alguma coisa. Então, é ter o que se tem por perto, por certo. É não agir, não tomar decisão. Olha que interessante. No conceito de esperar. não agir, eu encontrei, e não tomar decisão. Mas, peraí, Helena, agora eu fiz um nó na minha cabeça. Então, enquanto eu espero, eu não vou agir? A gente tem que agir. Tem coisas que é para a gente fazer. sim. A gente tem que fazer o que é para fazer. E não fazer o que não é para fazer. Você já prestou atenção como a gente tenta dar uma ajudinha para Deus? Você já se pegou orando e dizendo a Deus o que ele tinha que fazer? Já? A oração de Marta, né? Quando Marta está lá, vê Maria lá, aos pés de Jesus, Marta chega, Senhor, não te importas? Que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, que me ajude. Na cara dura, ela chega e dá uma ordem para Deus. Aí a gente fala mal da Marta, mas a gente fala a mesma coisa. Ô, Senhor, manda o profeta lá. Pega ele, frita ele, faz purê. Ô, Senhor, só tem poder, deu para levantar, Senhor. Senhor, pega aqueles profetas que falam o número, da carteira de identidade, levanta lá para a minha filha. E ele entra para Dano, eu sei que o seu nome é fulana de tal, e sua mãe é essa, seu pai é esse, e esse que te digo. Senhor, pode, Senhor. Ô, o Senhor toca no coração do milionário para fazer uma doação na minha vida, eu ia pagar minhas dívidas, só 10 mil reais já resolvia. Quantas vezes a gente faz umas orações, às vezes não são orações verbais, mas olha, você já pensou, o Senhor já ouviu. Quantas vezes a gente é tentado a dar sugestão para Deus, a tentar fazer do nosso jeito, tem que acontecer do meu jeito. Senhor, eu vou te dar um, gente, eu já vi cada oração, eu também já fiz. Senhor, eu vou te dar um prazo. Senhor, essa conferência, esperança, é a sua última chance. gente, vamos lembrar, vamos lembrar o Beabá, tá? Você é criatura, ele é criador. Você é filho, ele é pai. Ah, mas isso hoje está tão relativizado, né? No meu tempo, não é tão tempo assim. Eu não sou velha, eu sou vintage. Falaram para o meu pai, pai, deixa eu ir na casa de fulano, não sei o que. Não. Por que não? O bico vinha aqui, mas não se discutia mais. Por quê? Porque a autoridade patera tinha dito, por que não? Aí veio o castelo Hatibum, e a psicologia fala, por que não? Não é resposta. E a gente então começou, dar satisfação para os nossos filhos. Não é assim? Ô pai, por que não? A gente fala, meu filho, deixa eu te falar. É isso, é isso, é isso, é aquilo. É perigoso, é papapá, e o assaltante, e bababá, e não sei o que, não sei o que. Não, mas é isso, e é isso, e é isso. E é aquilo, e é aquilo, e é aquilo. E bababá, bababá, eu sei, meu filho, mas acontece que sou isso, 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 aquilo. Não, 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 mas eu não concordo, você não está respeitando o meu ponto de vista. É isso, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Ok, eu pago as contas, você não vai. Fascista! Não é assim? Então, o negócio de autoridade está comprometido. E por que que Satanás faz isso no meio da nossa relação humana? Porque isso será transferido para Deus. então você vê um ser humano que só acorda pela misericórdia de Deus, que só respira pela misericórdia de Deus, que continua andando, caminhando, o cérebro está funcionando, pensando, processando, pela misericórdia de Deus. É o sopro e o fôlego que Deus soprou para dentro de você, mas você acha que você é irmão para Deus e fala por que que o senhor não me dá? Fascista! A gente transfere para Deus essa relação doente que não respeita a autoridade. Gente, eu não estou falando de autoritarismo. O autoritarismo é uma disfunção da autoridade e onde nasce o autoritarismo é porque a autoridade está enfraquecida. Só nasce autoritarismo onde a autoridade é enfraquecida. Quando uma mulher dá poder para o pai, uma mulher fala respeita seu pai, seu pai que decide. Quando ela empodera a figura do homem, esse menino vai ter equilíbrio. Ela não diminui como mulher quando ela dá autoridade para o homem. Ela não está tirando a autoridade dela se ela dá autoridade para o homem. Mas hoje virou uma disputa de poder entre homem e mulher, pai e mãe, e os filhos ficam no meio dessa guerra e eles estão crescendo uma geração adoentada que não respeita a autoridade e isso está sendo transferido para Deus. Deus é Deus. E ele te amou tanto que ele deu o único filho que ele tinha para te ter de volta. Ele não faria isso se ele não quisesse ir até o fim com o seu amor por você e por mim. Então, creia, confie. Ponto final. Teve muitas vezes que meu pai e minha mãe me disseram não e eu fui para o quarto chorando e com birra e com bico e hoje eu falo bendito seja Deus obrigado pai e mãe porque o senhor não vocês não me deram asas antes do tempo. Hoje nós queremos dar para os nossos filhos tudo o que a gente não teve. Quando uma borboleta se mete no casulo a força que ela faz para romper o casulo a lagarta, né? Ela vira borboleta lá dentro mas o que transforma as asas delas o que dá habilidade para a asa da borboleta voar é o esforço que ela faz para romper o casulo. Enquanto ela esforça para romper o casulo a asa o fluido do corpo vai indo para a asa e a asa vai ganhando força vai ganhando força vai ganhando força e quando ela romper o casulo ela está pronta para voar. Mas a gente hoje corta o casulo para o filhinho não ter problema para a filhinha não ter trabalho mamãe dá na sua mãozinha filha minha não vai esquentar o umbigo no fogão esfriar no tanque então um bando de mulher parasita que não sabe fazer nada nem lavar as calcinhas aí entra em crise o marido entra em crise aí o marido passa a lavar as calcinhas aí esse marido é um banana gente porque a autoridade está sendo substituída porque essa é seu amigo papai amiguinho vou para a balada com você eu falei com meus filhos ó sou amigo de vocês não amigo que vocês tem a galho aí eu sou mãe sou a única que vocês vão ter gostaram ou não nossa mãe que duro depois que vocês entenderem isso seremos amigos lá na frente porque se não for agora sim vocês vão me pôr num asilo fato gente você dá tudo para o seu filho quando você não servir mais e não puder dar mais as coisas para ele a gente bota num asilo que não quer cuidar de você gente Deus instituiu uma ordem nas coisas e a gente toda vez que quebra quebra princípios a gente quebra a cara e a gente tem que entender isso nesse processo de espera creio enquanto espero enquanto espero eu creio